Fala galera, chegamos com mais um Resenheiros, essa semana estou aqui com o Gabriel de novo e tem muita coisa para falar, começamos com o Fórmula 1, grande prêmio da Malásia, Lewis Hamilton aumentando a diferença na liderança do campeonato, 34 pontos agora, Vettel largou na última posição e acabou terminando em quarto, uma ótima corrida, grande corrida, mas pensando em campeonato, não muito boa. É, vai complicando para ele, mas eu acho que, pô, eu gosto quando o cara que tem um melhor carro, que é talvez o melhor piloto, larga lá atrás, porque você tem mais ultrapassagem, você vê onde entra o talento mesmo, né, porque hoje em dia o cara tem um carro muito bom, larga na pole position e é um piloto, às vezes não precisa nem ser dos melhores, mas razoável ali, ele já consegue liderar de ponta a ponta, porque a disparidade é muito grande entre motores, entre tecnologia e coisas do tipo, e aí quando você vê um cara largando em último, mas com habilidade e chegar até quarto, é legal de ver. Pois é, liderar de ponta a ponta, que foi o que o Hamilton não conseguiu fazer, logo no início da prova ele teve problemas com o carro ali, com a parte de tração, e o holandês, o Verstappen, né, com recém 20 anos completados, acabou ultrapassando e vencendo a prova, né, a segunda vitória da carreira do holandês. Ele que é uma das grandes promessas, né, na verdade, não é para dizer que ele é mais promessa, ele já é um grande piloto, mas que é um cara que a gente pode acompanhar tranquilo aí, que vai ter um futuro muito bom na Fórmula 1, portanto, claro que a Fórmula 1 se mantenha, ou cria atrativos melhores para poder se manter esse mercado, que é muito caro, né, e você vê alguns pilotos já pensando em fazer outras coisas, outros que não almejam tanto a Fórmula 1, mas a Indy e por aí vai, então o Verstappen é um cara que, se tudo caminhar desse jeito, ele será um campeão mundial em talvez uns 5 anos aí. Pois é, é um dos mais talentosos, ao meu ver, ano passado fez um grande, 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 vai ficar redundante, mas um ótimo grande prêmio do Brasil, e vamos ver o que o holandês nos traz pela frente. Temos agora também os playoffs na MLB, Major League Baseball chegando forte aí, com alguns destaques, times com sequência de vitórias, né, calor nos quebrando recordes. Tivemos o Aaron Judge batendo o recorde de homelands de um rookie, sua primeira temporada, ele fez 52 homelands, que é um dos caras mais badalados da MLB, e com certeza um dos candidatos até MVP, mas junto com ele está o Giancarlo Stanton, o jogador do Miami Marlins, ele fez 59 homelands para quem liderou o campeonato, e infelizmente para ele o time dele não classificou para os playoffs, mas a contagem é até os playoffs, né, então ele está na briga por MVP. E também, falando dos grandes times de destaque, o Dodgers entra muito forte nesses playoffs, junto com o Astros, o Indians e também o Nationals, você tem o Red Sox também classificou o time tradicional, mas já não chegou para uma campanha tão forte, mas acabou batendo o rival Yankees, né, nessa liderança da divisão da conferência, né, para poder conseguir a gratificação direta, o que levou o New York Yankees para a repescagem, né, o Wild Card, que seria a repescagem, onde o time ainda tem chance de ir para a segunda fase dos playoffs, e é o time da Aaron Judge, então a gente pode acreditar que, eu acredito bem que o Yankees passará e vai para a próxima fase. E não é só para a gente, né, deixar um pouquinho de gostinho na boca da galera, para você, quem é que chega na World Series? Olha, o Cubs é um time muito forte, o Indians bateu o recorde de triunfo nos consecutivos desse ano, mas eu tenho que ficar com o Dodgers, acho que o Dodgers vai junto, putz, aí é complicado, mas eu vou ficar só com o Dodgers por enquanto, o outro eu ainda vou pensar aqui. Pronto, a gente traz para vocês o adversário do Dodgers. É, na próxima semana eu vou dar uma pensada melhor e aviso. Continuamos na América, né, vamos falar agora da NBA e do Cleveland Cavaliers, né? É, o Cavaliers conseguiu perder o Kyrie Irving, que todos já falavam, talvez, do declínio da franquia a partir daí, porque o Kyrie com o James e o Love eram os três caras do time, mas aí conseguiram montar um time absurdo com a chegada do Dwayne Wade, que talvez seja até um dos mais fracos do que chegaram por sua idade, mas o Dwayne Wade, o Isaiah Thomas, que foi parte da troca, o Jay Crowder, que é um ótimo jogador, e também o Derrick Rose. Então, hoje, dos dez melhores jogadores do Cavs, vamos dizer assim, sete já foram All-Stars. Então, talvez eles saíram de um time que estava se acabando para o melhor elenco da NBA. Pois é, sem dúvida, é um time que no papel está espetacular. Eu só tenho dúvida agora por conta do estilo de jogo, porque a NBA caminha para um jogo cada vez com bola de três pontos, cada vez mais com bola de três pontos. E esses jogadores que foram adicionados ao elenco não têm tanta essa característica, né? Não é, assim, um ponto de destaque do Derrick Rose e do próprio Dwayne Wade, né? Não está no jogo deles, mas... Os jogadores mais de infiltração. Infiltração, de bola de dois pontos. Mas o elenco fica monstruoso, né? Todos, praticamente todos os jogadores dos dez, assim, da rotação, são jogadores que você pode facilmente dizer, ah, esse cara aí é para ter dez a quinze pontos por jogo. É, e são jogadores que você pode dar a última bola para eles. Qualquer um desses aí... Tá bom dizer cinco desses dez aí, a última bola pode estar na mão deles. É o famoso clutch, né? Eu acho que o Rose já foi o principal jogador do seu time, LeBron James é o principal jogador de qualquer time da NBA. E aí você tem o Wade, você tem a Zia Thomas, você tem o próprio Carl Corver, que é um jogador que tem um arremesso muito bom e essa movimentação de jogadores de infiltração pode abrir espaço para ele ter mais oportunidade de chute de três, assim como o Fry, né? Fry. Mas, querendo ou não, é um time que hoje, para mim, não tem elenco igual. Você pode ter um, um, os primeiros cinco, os cinco titulares melhores do que esses cinco titulares, mas em elenco, não. Exatamente, e principalmente agora ele vai ter um substituto entre o Kyrie, que é o que ele não tinha, assim, que eu digo, titular e banco no nível parecido, né? O que dê conta como a Zia Thomas e o Derrick Rose. E o LeBron James finalmente vai ter um certo descanso, porque jogando finais contra Kevin Durant, por exemplo, você tinha que atacar e defender o segundo melhor jogador da liga para muitos, né? Sim, sim. Então, agora ele pode botar o Jay Crowder para fazer esse papel, trabalhar mais no ataque e descansar um pouco mais. E o Kyrie é um bom marcador, jogou muito físico, gosta desse contato de marcação. E é aí que você falou, né? O que eles tinham na temporada passada, que o Derrick Rose não conseguia, na verdade, ninguém conseguia substituir o Kyrie Irving, acho que na NBA seria muito difícil, pelo estilo de jogo dele. Então, agora, apesar de tudo, com a saída do Kyrie Irving, que é, como a gente falou, um dos melhores jogadores e candidato a MVP, inclusive dessa temporada ele deve ser candidato também, o time ficou mais forte, o time ficou mais forte. Pois é. Vamos ver o que rola nessa NBA, que teve muitas mudanças, muitos calouros, né? Promete muito e em breve a temporada começa e a gente vai trazer todas as coberturas e opiniões, né? Aqui para vocês. Vai trazer uns especialistas aí para ajudar a gente também. É, para ajudar a gente a debater os favoritos, quem vai para o playoff, quem não vai, etc. Continuamos ainda na terra da América, falando agora da NFL, mas falando de uma situação extracampo, né? O presidente Donald Trump se envolveu em polêmica, né? Falando que os jogadores que fizessem atos, né? Protestos na hora do indo-americano que deveriam ser demitidos dos seus clubes. Muitas equipes, praticamente todas, se posicionaram contra, muitos jogadores, etc. E começou uma manifestação em conjunto. E até jogadores da NBA se manifestando. LeBron James, Steph Curry, etc. É uma coisa triste, né? Para o esporte. Bom, querendo ou não, eu acho que é um ato político. Não acredito que ninguém seja contra a pátria ou algo do tipo, mas uma posição contra o presidente em si e talvez contra as ideias do presidente que ele vem impondo nesses últimos, nesses primeiros momentos de governo dele. mas, cara, é uma questão de opinião. Se fosse aqui e se os jogadores quisessem, para mim eles teriam todo o direito de opinar do jeito que fosse até comum. Coisas que já aconteceram com a democracia, na época de Sócrates e Corinthians e tudo mais. Então, o esporte é um meio de chamar a atenção do povo e de buscar melhores condições para o país de um só. Então, os jogadores da NFL entram como um porta-voz, talvez, por muitos jogadores terem passado por situações complicadas, de background, de pobreza, dificuldade, assim como os jogadores de futebol aqui no Brasil. Na NFL é uma coisa muito comum. Então, talvez eles estão sentindo na pele o que vem acontecendo no país, né? Pois é. A outra faceta disso é que muita gente tem dito que é uma jogada de marketing do Trump, né? Já que ele é um homem dos negócios, um businessman, que ele, com as polêmicas em torno dele, como a Coreia do Norte, assuntos como ajudar Porto Rico, né? Que foi devastado pelo furacão. Então, seria uma forma dele trazer um tema para as pessoas discutirem e tirar o foco dessas questões, talvez, mais complicadas, mais importantes. Queira ou não, é algo que não poderia ficar sem resposta, acho que, dos jogadores. E vamos ver se, com isso, o criador, né? O idealizador de tudo, o Colin Kaepernick, que era do San Francisco 49ers, consegue um emprego, porque tem muito time aí com quarterbacks sofríveis. e que, por conta desse ato político que o Kaepernick teve, acabou deixando-o excluído da temporada. É, ele acabou sofrendo um boicote dos times, porque eles não queriam essa exposição, esse problema, mas acabou dando tiro no pé, né? Porque agora, a grande maioria dos jogadores estão entrando nessa batalha e querendo um posicionamento mais agressivo, de acordo com o que vem acontecendo. e até em favor do Kaepernick, que é um bom jogador e, como você falou, teria vago em vários times da NFL. É isso aí, galera. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais. Voltamos com o segundo bloco do Resenheiros. E voltamos falando do Tricolor de Aço, né? O Bahia, dos últimos seis pontos, né? Escutados, conseguiu apenas três, né? Sendo que eles foram disputados em casa. Ganhou do Grêmio, que era o adversário mais difícil, mas com o Curitiba, num confronto direto, acabou não conseguindo resultado, né, Gabriel? É, quatro pontos, né? Porque... Ah, é, quatro pontos. Desculpa. O Bahia vacilou, né? Na verdade, era para ter feito seis pontos. Seis pontos. Era para estar numa situação mais confortável e aí, agora está só o ponto da zona de abaixamento. O Bahia vacilou, essa é a palavra, esteve um na frente do placar, não soube matar o jogo e também não soube dominar, né? De ter o controle da partida. O Curitiba, querendo ou não, teve talvez algumas chances até melhores que o Bahia. E... Ah, só você vê o gol do Bahia. Olha como foi o gol do Bahia. É um time que não consegue criar, de verdade. A não ser um chute de Mendoza na trave, a cabeçada do Rodrigão. Você não tem uma... um setor de criação atuante, né? O Vinícius não consegue jogar bem. O Reds, quando entra o time, ganha um pouco mais de explosão, um pouco mais de vontade, de velocidade. Mas, mesmo assim, falta qualidade. Eu não sei se é o Rodrigão, que não sabe se posicionar. Não sei se é o Mendoza, que às vezes parece estar meio apagado do jogo. Ou o Zé Rafael, que prende a bola demais. Mas, na verdade, quando o Bahia tem que tomar uma decisão, de gol, não consegue. E isso vem complicando o time. Já há algumas rodadas, velho, antes de preto. E o Bahia vem sofrendo muito. São 31 pontos só. E a briga, por não ser rebaixado, está mais forte do que nunca, né? Pois é, né? Por sorte, os dois times baianos estão fora da zona, né? O Bahia agora tem uma sequência complicada, um mini-paulistão, digamos assim. Pega o Palmeiras em casa e o Corinthians fora. Não, contraram. Palmeiras fora, Corinthians em casa. Sendo que contra o Palmeiras, o Bahia tem vários desfaltos, né? Porque tem alguns que tem uma cláusula contratual de que não pode jogar contra o Palmeiras, né? O Alione, né? Tem alguns. E isso pode complicar ainda mais a vida do preto, né? É, eu acho que a aposta por preto era uma coisa natural da diretoria do Bahia, do que se espera, do que se esperava da diretoria do Bahia. Uma diretoria que acredita em mudança, que acredita em pessoal novo, em treinando novo e tudo mais. e preto por ter apoio dos jogadores e tudo mais, acabou ficando. Mas chegou um momento em que ele, na verdade, ele já deveria ter entrado como treinador com um pulso firme, com um pouco mais de disciplina tática, de saber passar para os jogadores o que fazer. A sensação de que preto não consegue sair das armadilhas ou dos times, entendeu? Ele não sabe o que fazer, como mudar o time do Bahia. taticamente, e o Bahia está muito fraco, o Bahia não tem padrão, não tem nada em jogo. Então, depois desse jogo, agora, você vai ter um, existe um hiato em que o Bahia deveria, e já se pensa em troca de um treinador de uma forma mais emergencial, falecida talvez da volta de Gustavo Borges ou sei lá, mas a verdade é que para preto, para mim agora, já não tem mais o que fazer, ele teve a chance, teve muita chance, na verdade ele não era para ter ficado, ficou de forma interina, aí foi efetivado e teve uma chance bacana, primeira vez que ele ia treinar um clube de futebol profissional, e aí já o Bahia aquele jogador, ídolo do time, e aí você pesa muita coisa, o torcedor acredita nisso, acredita naquela ideia de que o cara é Bahia e que ele conhece o time, e aí vai, mas deu tudo errado e está na hora de dar tchau para preto. E quem você traria para o lado do Pedro? Você acha que o Cristóvão é um nome legal, interessante? Cristóvão é um nome interessante para você ter com o tempo, eu acho. É um cara que trabalha os jogadores de uma forma diferente, você vê esquema, você vê um jogador que gosta muito de empate defensiva forte, e o Bahia agora talvez precisa de alguém que seja muito motivador, o cara que chega e bota na cabeça dos jogadores que são capazes de vencer e vencer de fato, além de, claro, ter mais conhecimento tático do que o próprio preto. O que aconteceu no Vitória de trazer o Wagner Mancini foi a melhor escolha do mundo, eu lembro que a gente falou isso, já bem antes quando o Vitória estava sem treinador, a importância de Wagner Mancini no Vitória e o que ele sabe fazer com aquele time, e é um time que vem agora de 2x1 fora de casa, jogando muito bem, sabendo explorar muito a velocidade, é um time muito rápido, o Bahia começou o ano como um dos times mais rápidos da Série A e agora é um dos times mais lentos da Série A, o que aconteceu? Os jogadores não ficaram mais lentos, eu não acredito que seja isso, a não ser o Rodrigão, o Rodrigão conseguiu chegar fora de forma e ficar pior jogando no Bahia, mas são coisas que você não consegue encontrar respostas, pelo menos racionais, normais, entre um time que jogava com muita velocidade e que agora não consegue passar no meio de campo de tão lento que é, é complicado. Já o Bruno Negro acabou conquistando 6 pontos, né, nos últimos 2 jogos, ambos os jogos fora de casa, então, torcendo do Vitória, tá valendo mais a pena mesmo pagar o pay-per-view do que pagar o ingresso, né, o Vitória dos 32 pontos, 23 pontos fora de casa, então, é uma campanha impressionante, campanha de campeão fora de casa e campanha de rebaixados dentro de casa, então, isso é, não tem o menor sentido, mas é isso que acontece e com o Vitória em décimo lugar, né, não vamos reclamar, Eu acho que aquela história está pronta de ele, como o Vitória tenta se posicionar, de uma forma mais agressiva dentro de casa e abre mais espaço, o torcedor vai, apoia ele, você acaba tendo essa energia de vai, decide o jogo, vamos rolear, vamos tudo mais, e quando a bola não vai entrando, vai pegando desespero, o nervosismo, e aí no final, tudo pode acontecer, porque tudo que o outro time precisa é de um contra-ataque, que é exatamente como o Vitória joga fora de casa, não que o Vitória joga em 100% defensivo, mas joga muito inteligente fora de casa, sabe se defender quando ele tem que defender, sabe controlar posse de bola quando precisa e sabe voar no contra-ataque, time que vai muito bem no contra-ataque, tanto que, um dos gols, o primeiro gol, o Trelles vem correndo na velocidade, a bola vai bater na trave, e o Davi está lá, mas o Davi só fez o gol porque ele acreditou no contra-ataque, ele acredita nessa bola alçada para frente, e não deu outra, o Davi conseguiu fazer o gol e abriu o placar, tomou a virada, e aí sim, o Vitória tentou pressionar um pouco mais, viu o Botafogo mais acomodado, e acabou virando o jogo até no último segundo ali, mas seis pontos importantíssimos, e hoje, para quem há duas, três rodadas atrás, via o Bahia com um pouco mais de chance de não ser rebaixado, hoje o Vitória não só está melhor colocado, como se impõe como um candidato a menos a ser rebaixado, entendeu? Hoje eu falo que o Vitória está mais tranquilo, estou sendo do Vitória para ficar mais tranquilo que o do Bahia. Pois é, e o jogo com o Botafogo, o jogo que marcou também, o primeiro jogo do Botafogo depois dessa notícia triste, o Gui Roger, que está com o rigor, fica aí as boas energias, que tem tudo certo aí com o atacante do Botafogo, mas o Botafogo também que não pôde reagir porque teve que fazer duas alterações por contusão, então isso acabou pesando também no modo do time jogar, não conseguiu pressionar o Vitória ali no final, e ainda acabou tomando o gol do Danilinho, terminável Danilinho. que já teve o Atlético Mineiro, passou um tempão no México, e agora, agora ele fez o gol, sem que nascer, ele pode não ter feito nada o tempo inteiro, mas esse gol aí, tenho certeza que você vai lembrar e que vai valer muito. Pois é. o Vitória pega agora o Sport, em casa, não sei se isso é uma boa ou má notícia, mas é um comprofonto direto, falou do jogo de seis pontos, se o Vitória vencer esse jogo, talvez na semana que vem a gente, na semana que vem não, porque não tem jogo, vai ter pausa preliminatória, mas talvez na rodada seguinte a gente esteja aqui falando de Vitória brigando com a Sul-Americana, a gente tem que ir falando só do rebaixamento, então a torcida do Vitória pode estar animada que o clube pode estar no bom caminho e depois tem um jogo complicado que é o Santos fora, né? Sim. Mas aí é que não, o Santos é fora, talvez o Vitória possa devolver a derrota que sofreu no Barradão para o Santos, lá na Vila Belmiro, o Santos que é um time que briga pelo título, agora oito pontos do Corinthians, não é isso? E que na mesma rodada os times baianos vão enfrentar os dois melhores times do campeonato, o Corinthians e o Santos, o Bahia pegando o Corinthians em casa e o Vitória pegando o Santos fora, então essa rodada aí pode mexer muito na parte de cima também, pode criar mais emoção ou criar um gap maior. Pois é, o Corinthians tem esse tempo aí para tentar reformular a forma do time jogar, está muito previsível, pegou um cruzeiro essa semana, um cruzeiro de ressaca, o Rafael Sobbs mesmo disse que só foi parar de beber na sexta-feira, e não conseguiu se impor, não fez um grande jogo, mesmo com o gol anulado de forma errônea, mesmo com o pênalti marcado e achado de certa forma, o Corinthians não merecia o resultado, acabou conseguindo um ponto precioso em Minas Gerais diante da forma como se apresentou. Já o Santos, a boa notícia dessa pausa é que jogadores fundamentais para o time podem estar de volta, que é o Lucas Lima, Renato, que o meio de campo do Santos tem sofrido bastante, o Santos está jogando muito na ligação direta, então podem estar de volta nesse confronto contra o Cubro Negro Baiano. E o Santos que vem de um resultado importantíssimo no Pásco, venceu o Palmeiras no campo meio alagado no primeiro tempo. Muita chuva. Muita chuva, o gramado tinha sido trocado por questão de show, etc, não estava bom o suficiente, mas um jogo que podia definir ali se o Palmeiras entrava de vez na briga pelo título ou se o Santos conseguia dar uma afastada no Palmeiras e foi o que acabou acontecendo. Mesmo assim, o Palmeiras ainda está na briga, não só pelo título, claro que mais distante, mas principalmente pela Libertadores e o Cuca e o elenco do Palmeiras, todo mundo faz questão de deixar isso bem claro, então o Bahia pode esperar que vai ser um jogo complicado. Sim, e só para lembrar, Cruzeiro sendo campeão, isso estando ali no G6, isso transforma agora a Libertadores em G7 e aí, abrir ali no meio de tabela, qualquer um ali pode estar numa vaga da Libertadores agora. Pois é, vai ser bem equilibrado, vitória em décimo, né? É, quem sabe? Quem sabe? Nada é impossível, o Campeonato Brasileiro é, como a gente sempre fala, é nivelado por baixo, qualquer time pode arrancar aí e qualquer time que consegue dar um arranquezinho melhor, de dois, de três, quatro jogos ganhando, não só sai de zona de briga, de rebaixamento, mas entra de vez em chances de Libertadores ou pelo menos garante a sua americana, dependendo do caso de onde você está, né? Mas é tudo muito possível, a briga pelo título para mim está entre Corinthians e Santos e vai ficar só nisso mesmo, acho que o Grêmio com a Libertadores e com o foco total em Libertadores não deve conseguir as forças para brigar no Campeonato Brasileiro, mas meio de tabela ali qualquer um pode chegar nesse G7, né? Pois é, vamos esperar para ver. Falamos agora das camisas aqui para entrar no próximo tema, aqui temos a camisa do Cowboys, já que a gente falou da NFL, aqui temos da Mercedes falando de Fórmula 1 e aqui a camisa que está gerando muita polêmica da seleção espanhola e do Barcelona, principal clube da Catalunha. Você vê que a gola alusou a bandeira da Catalunha e que também está no escudo do Barcelona. No final de semana tivemos um jogo Barcelona e Las Palmas, estádio completamente vazio, portões fechados para que os seus moradores, os seus catalães, fossem votar no referendo e decidiam se iriam para dividir ou fazer a Catalunha em uma nação independente ou não e 90% disseram que sim. Agora, o que significa para o futebol? Pois é, isso significa que a Liga Espanhola já disse que o Barcelona não vai poder participar da Liga, só jogam clubes que fazem parte do país, Espanha, então ou o Barcelona se filiaria a outra Liga, até a Liga Francesa já deixou essa porta aberta há tempos atrás falando que o Mônaco é o principal do Independente que participou do campeonato francês, assim como a gente tem o Toronto jogando a MLS, o Swansea jogando a Premier League, mas também tem a possibilidade de criar uma Liga Catalã e que aí muitos dizem que seria uma coisa complicada porque o Barcelona ia ser campeão invicto quase todo ano. É complicado, são três times que disputam a La Liga, três times do Catalonha e só o Barcelona com essa força toda, você também tem o Espanhol que é um time que é mais famoso por ser o outro time de Barcelona do que qualquer outra coisa, mas é claro, o Espanhol é um time que usa a coroa que isso representa tanta rivalidade que representa a Espanha em Barcelona, sempre foi isso e seria meio estranho agora o Real Espanhol vai receber no Reciclo do Espanhol jogar no campeonato da Catalunya sendo que era o time da coroa e aí você fica no que vai fazer e se o Espanhol vai querer mudar, mas agora ele não tem mais opção, ele tem que mudar, mas se o Barcelona for jogar o campeonato francês em tese ele tem que entrar nas divisões inferiores e subir até a primeira divisão francesa então custaria o Barcelona uns quatro, cinco anos para poder chegar na Ligue 1 e aí também os outros times da Católica teriam saber o que eles queriam fazer ou o convite seria só para o Barcelona então é bem complicado bem complicado o Samusel falou do Swansea e o Swansea é um time do país de Gales só que o país de Gales tem o próprio campeonato deles e você tem times são menores o Cardiff é um time que disputa a segunda divisão do campeonato inglês que também é do país de Gales e são situações complicadas na Escócia se pensava em trazer o Celtic e o Rangers o Old Firm para disputar o campeonato inglês mas eles não acabaram não indo por acreditar no campeonato escocês então acho que não dá para comparar a relação Mônaco com a França apesar de ser o principado mas é vamos dizer assim faz parte da grande França mas o Barcelona não tem nada a ver tudo bem que a Cataluña é um território que pega um pouco da França assim como o País Básico e tudo mais mas só o Barcelona joga na Liga ou para mim já era deixa eu pegar porque não vai saber o que fazer não e pode criar um buraco também na seleção espanhola jogadores como o Piquet como o Busquets como o Sérgio Roberto todos esses são da Cataluña então a Cataluña teria que disputar com sua própria seleção aí sim aí seria uma seleção muito boa tem bons jogadores da Cataluña que não só jogam no Barcelona mas em outros times que daria para botar um time competitivo muito mais competitivo do que um Kosovo da vida Gibraltar de São Marino e por aí Alexandre e Alexandre e Alexandre acho que seria um time que daria para brigar tranquilo com seleções como Grécia e Turquia associações que classificam para a Copa do Mundo então nesse aspecto Cataluña seria muito boa mas para uma liga não a liga seria fraquíssima e como você falou o Barcelona provavelmente seria campeão invicto por uns 5 anos aí consecutiva então é isso pessoal por hoje é só valeu até a próxima valeu galera até mais